Se você vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier, até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, e se você vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo só, se você vier, pro que der e vier, comigo, eu lhe prometo só, mas Comigo 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 Grita e deixa vir E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiz uma Previsão Pro clima do meu coração Uma vida De verão Depois de tanta chuva Num pedaço De papel Fiz um pedido pro céu E guardei pra ninguém mais achar Será que é pedir demais Alguém que goste de animais Que se entenda com meus pais Decifre todos meus sinais E ainda faça o sol voltar Aí você me apareceu O bilhete que escrevi Deus leu E fez você sob medida A encomenda da minha vida Aí você me apareceu O bilhete que escrevi Deus leu E fez você sob medida A encomenda da minha vida